Como eu faço com a minha filha? Eu pego duas colherzinhas de kefir, ó, probiótico, uma cápsula de probiótico também, mistura aqui. Abri a cápsula, tá vendo? Peraí, tá lá, ó, o que tava aqui dentro, tá ali, ó. Coloquei água, um pouquinho d'água e ela vai tomar, tomar. Outro dia ela só tomou os probióticos, aí agora eu tô acrescentando o kefir pra ela. Vai, meu amor, beba com força. É como se fosse leite. Eu gosto de leite. Ela não gostou do cheiro. Isso. Isso. É porque tem umas coisinhas aqui. É, o probiótico. É pra agulir. Em vez de você tomar a cápsula, lembra, ó? Sim. Eu derretei, eu coloquei ele aí, derretei. É, pra engolir, engole, não precisa machigar, não. Isso aí, mostra pras crianças que você já não é mais uma criança, você não é uma mimada. Vai. Ah, se eu não fosse mais uma criança, eu ia ser o quê? Tu é criança, mas não é mimada. Vai. Gnome. É, é uma criança forte. Quem come o que gosta é mimado. E quem bebe e come o que precisa é inteligente. Né, filha? Bebe logo. Isso é fazer pra você. Você já faz isso há muito tempo. O que eu não gosto, eu meto pra dentro. Bom, pra mim? É, eu tô dentro. É que depois você fica com gosto na boca. Bebe a água. A água especial aí que a mamãe preparou pra você. Depois, bebe tudo, o resto, minha filha. Não, eu faço e ingênuo. Não, tá bom, vai. Vai lá no seu ritual. Essa água era ruim. Lembra que você não gostava do doce dela? Já gostou? Habituou? É a mesma coisa desse novo... Caiu uma coisa verde? Novo probiótico, vá. Tá precisando de umas bactériazinhas desse intestino. Isso. Força, garota linda da mamãe. Ai, meu orgulho. Isso. Coisa linda. Eu vou precisar de um presente depois disso. Tá bom, vou te dar um presente. Vai. Beba mais. O resto, falta o resto, princesa. Pera, né, filha? Vai. Ixi, você encheu mais o copo. Enchi não, minha filha. Não pus nada, vá. Mexi eu sim. Não, eu que mexi aí. Agitei. Amanhã tem de novo. Esse mesmo. Até a gente colocar as bactérias boas. Isso. Último gole. Pronto. Ela deixa um piquetití. Mas tá bom. Bebeu tudo. Isso. Pronto, tá bom. Agora vai a sua vida. É. Pronto, tá bom.